É a libertação do regime, não esperes que a escola ensine São homens sem identidade que esta sociedade oprime Barreiras que o mundo aponta a diferença que nos define São canas atrás canas que acabam de volta ao crime Foi necessário, filho em casa sem guita para o infantário Sem emprego ao ex-preso e a esquina tem bom salário Otário, mais um puto na esquina só para o cenário Diz que quer viver do luxo ou morrer para ser lendário E chungaria, estou apenas só contas para a minoria Quando a bof olha a morada logo evita a simpatia Cobertia, desprezo para aqueles que o bairro cria Sou filho de um pai de obra, escravo de um salário ao dia A vida injusta, vá lá, trabalho ao dobro, esquece a culpa, Deus ajuda Para quem não teve nada a fé resulta, a fé é muita Tu mesmo sozinho alguém discuta, então foco na missão Segue o plano e executa Troca uma escola por aquilo que a esquina ensina, manos Dinheiro fácil é droga, tu se alucina tantos Crachei na rua e com ela fizemos planos E bem-vindo ao submundo, terra dos mitos urbanos, bandos Troca uma escola por aquilo que a esquina ensina, manos Dinheiro fácil é droga, tu se alucina tantos Crachei na rua e com ela fizemos planos E bem-vindo ao submundo, terra dos mitos urbanos Eu vivo dentro do mundo, talvez lá fora as visitas são dando ano e as rondas são de hora a hora Colabora, política errada com o pobre ignora Só na altura de eleições é que sabe onde a gente mora Então faz figas, que aqui não tens gatos com 20 vidas Mais de mil e uma histórias, só as piores são conhecidas Jornalistas, paparazzis, querem capas para revistas Tu duvidas da verdade, são mentiras que acreditas? Perdi a vontade, para nós é luta São anos, amonta a negócio para ver se lucra Sem planos, porque a vida é dura e a renda é curta A cada 10 anos de sorte, levas 40 de luta Tomás aguenta, firme enfoca, alimenta objetivos Em meio de frente, às ruas, ativo os teus 5 sentidos Em trilhos, ou cabas na cela com mais 5 de títulos Foda-se, tá fudido, bora Trocam a escola por aquilo que as que me ensina, manos Dinheiro fácil é droga, tu se alucina tantos Crachei na rua e com ela fizemos planos E bem-vindo ao submundo, terra dos mitos urbanos Trocam a escola por aquilo que as que me ensina, manos Dinheiro fácil é droga, tu se alucina tantos Crachei na rua e com ela fizemos planos Vindo ao submundo, terra dos mitos urbanos Rússimo, terra dos mitos urbanos Rússimo, terra dos mitos urbanos E até o que a escola está na rua? Rússimo, terra dos mitos urbanos E a propósito aí, Street Negra do Mear, destraca-me, mano Eu cortei aí dos cenários aí, mano O cara está feliz, parece que é um sonho, mas não tenho palavras, não sei. Falta ao Street Liga também dar aí no Rap, que é o meu sonho mesmo, improvisar aí, me chama maluco, mas o Rap, a música está com o Street Liga deste puto mesmo. Família, lá família Lumiar, é nóis. Isso é juntos mesmo.